Olá, pessoal, aqui é a Elisângela Telecosturista da Elis. Hoje eu vou ensinar pra vocês três dicas super importantes pra você estar fazendo aí os seus chaveiros de cola quente. Vamos pras dicas. A primeira delas, pra que o seu, sua cola quente não grude aqui na base, você passa um pouquinho de óleo, tá? Pode ser óleo de cozinha mesmo, tá? Ou então, esses óleos de banho, você passa, porque assim, a cola quente vai sair com mais facilidade, tá? Aí, pessoal, depois que você passar o óleo, você vem aí com sua cola quente, fazendo o formato que você desejar aí da sua peça. Aí, você faz o formato, deixa secar por cerca de 15 minutos e depois é só tirar, tá? Segunda dica muito interessante. Se você quiser fazer um efeito diferente na sua peça, você coloca aqui a cola quente. Antes que seque, você vem e joga um pouquinho de glitter, tá? Porque isso também dá um efeito diferente aí na sua peça, porque a cola vai secar e o glitter vai ficar preso aí na sua cola, tá? Você pode colocar em cima. Outra dica importante, quem gosta de trabalhar com glitter, geralmente a gente compra desses bastões assim de cola. Mas, você acha também na internet, por exemplo, esse aqui eu comprei na loja da Shopee e ele já vem com glitter dentro deles, tá? Então, se você quiser usar, só você tirar. Pra você tirar o seu bastão aqui, o revolvinho tem que tá quente, tá? Então, você vem, coloca aqui o outro bastão. Só que aqui, durante um tempo, vai sair a cor que estava aqui nele. Então, vou colocar mais um pouquinho de cola, mais um pouquinho de óleo, né? Corrigindo. E vou fazer uma outra peça. Vou fazer, por exemplo, esse aqui que é o molde do coração. Vou colocar ele aqui em cima. Aí, eu gosto de riscar em volta com um pouquinho de tinta. Porque, como eu já passei o óleo, com a tinta, eu consigo fazer o formato. Tá? Aí, você pode fazer o formato que você desejar. Depois que você fez o formato, você tira. Aí, agora, você vem preenchendo todo aquele formato com a cola quente. Lembrando, eu mudei aqui a cor do bastão, mas, primeiro, vai sair a que estava dentro do revolvinho. Eu gosto até de vir pressionando assim, porque aí, a outra cor que estava antes, vai sair. Vou até usar ela aqui no centro. Aí, agora, já começou a sair o vermelho. Aí, eu vou fazer o contorno à volta do coração com o vermelho. Esses revolvinhos, esses bastão de cola colorido, é ótimo pra você fazer aplique nas suas peças. Pra dar aí um efeito diferenciado, tá? Eles são, assim, um pouco mais caro. Mas, dependendo do trabalho que você for fazer, vale a pena você tá adquirindo. Outra dica importante. Pra você não precisar ficar furando depois, você já pode aproveitar. Enquanto você tá fazendo isso, você já vem com a sua argolinha. Aqui, ó. Você coloca aqui a sua argolinha. Pode dar uma empurrada. E você vem... Peraí, saiu do lugar. Coloca aqui a argolinha. E coloca um pouquinho de cola quente por cima. Porque assim, já fica preso. E você não vai precisar furar depois. Aí, é só você preencher. Fazendo aí o formato que você desejar. Lembrando que toda vez que você for trocar o bastão, o revolvinho tem que estar aquecido. É isso, pessoal. São dicas simples que engrandecem muito aí o trabalho de vocês. Aí, é só você aguardar agora cerca de 15 minutos que a gente já vai poder tirar. Vou aguardar e daqui a pouco volto pra mostrar pra vocês. Aí, aqui, pessoal. Olha só. Aguardei cerca de 15 minutos. Aí, agora é só você vir e tirar. Olha só como é que sai com facilidade. Aí, você bate assim. Tira o excesso do glitter. Tá prontinho. Olha só. Fica aí o seu chaveiro. Aí, aqui. O outro também. Deixa eu tirar aqui. Eu gosto sempre de pegar, assim, um capo de um garfo ou de uma colher. É pra evitar danificar a peça. Olha só. Sai com muita facilidade. Aqui, o outro formato. E se você quiser, pode fazer igual eu fiz com esse outro. Colocando um pedaço aí de papel atrás. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscrever no nosso canal. E até o próximo passo a passo. Tchau. 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 Obrigado.